Bom dia pessoal, aqui é o Zé Roque, estou aqui na chaca tratando dos animais, já tratei dos cachorros, agora eu vou indo ali tratar da gatinha que está ali com fome, está me esperando ali, eu vou indo lá, vocês vão ver como que ela está, ela está bem, é a gatinha que ficou aqui quando uma senhora que morava aqui nesse lugar faleceu e a família dela foi embora e ela deixou a gatinha aqui, né gatinha, estava acostumada aqui e ficou aqui, mas então é isso aí, aí eu vou tratar dela agora, ela aqui ó, é Branca, vem, você dormiu bem Branca, vem cá, você dormiu bem, dormiu, Branca, cachorro não entra aqui não Branca, pode ficar tranquila, você dormiu bem, hein, dormiu meu amor, você dormiu bem meu bem, que belezinha, eu vou pegar comidinha pra você tá, a caminha dela aqui ó, ela dorme aqui, aí tem a vasinha de água e a vasinha de comida, caiu uns bichinhos aqui, aí depois vamos lavar direitinho, a vasinha de água e a vasinha de comida dela, agora eu vou, eu vou pegar a comidinha pra ela, aqui tem uma cachorra que dorme aqui, só que ela tá dormindo ali na frente agora, ela dorme aqui pra vigiar aqui, né, é bom, animal é bom, né, dá uma alarme, né, qualquer coisa ele for, um pouco comidinha pra ela, aí meu bem, aí, e come, olha só, tá vendo, que beleza, né, agora pense bem você, é um animal desse aqui, um animal desse, solto por aí, né, como tem muito, né, a gente vê por aí, solto por aí, o sofrimento, né, porque eles não conseguem uma comidinha, aí eles vão ter que correr atrás de pássaro, rato, né, fica difícil, a vida deles fica mais difícil, e aqui, aqui eles estão comendo a comidinha que a gente põe, é muito melhor, aí, que beleza, né, é isso aí, pessoal, mas temos que cuidar dos animais, né, olha só aqui, não é bonito ver o bichinho comendo? Olha só, comendo pra boca boa, dormiu a noite inteira segura aqui, porque aqui tem grade, ó, tem grade em volta toda aqui, olha só, tá, então o cachorro não entra aqui, vai, tem grade em volta toda, tá maravilha, né, é bem protegido pra ela, agora, os animais aí, solto aí, as pessoas de maldade, pega, coloca num saco, leva lá e solta, esse dia tava aí um monte de cachorrinho, acho que tem uns cinco cachorrinhos novinho jogado ali na beira do asfalto, que pena aqui, ainda bem que passou alguém aí que teve o coração bom e carregou aqueles filhotes, eu já tava, não tava aguentando mais ver as pessoas faziam uma coisa dessa, eu já tenho aqui, que pego na rua, tenho lá em casa, pego na rua, é difícil, muito difícil, e sabe que hoje é, é, o custo, né, fica alto, a gente fica tratando, tratando de animais, é difícil, então, mas quem tem não deve jogar o que tem, quem tem deve tratar, como nós que temos devemos tratar, é verdade? É isso aí, pessoal, e aqui tá, do outro lado aqui tá a pantera, a pantera e a macachorra, aí a pantera, pantera, é uma cachorra que também foi, apareceu também por aqui há muito tempo, muitos anos, ah, foram uns quinze anos, não, quinze não, mas uns, uns dez faz, ela é bem, bem média, uns dez anos que ela apareceu aqui, ela já tá bem, coitada, tá bem cansada, Mas é isso aí, a gente, é, dá um cuidado, os outros não tomam, aí, acaba acontecendo isso aí, acumulando os animais, é, jogado por aí, mas não pode, eu deixo aqui um apelo pra você que tem animal, Então, faça de tudo, é, tenha ele como membro da sua família, aí você não vai jogar, se é que você tem amor, né? Diga, esse aqui faz parte da família, então eu não posso tirar ele, ainda que seja, é, custa o que custar, eu vou cuidar dele, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Cuida como se fosse uma criança, isso é importante, cuidar do animal, como se o animal fosse uma criança, até o finalzinho, que maravilha, né? Deus abençoe vocês, tudo de bom, em nome de Jesus, desejo tudo de bom pra vocês.